Você tem uma história, valorize a sua história, valorize a sua história, é sua, é sua história, dê valor para a sua vida, dê valor para essa construção que você está fazendo, se apegue aos detalhes da sua vida, se apegue aos detalhes, escreva, se você não gostou até agora, até onde você está vendo esse vídeo, se apegue aos detalhes e mude a sua história daqui para frente. Por que eu estou te falando isso? O que eu lembro da minha história, o que eu lembro do meu passado, o que eu lembro do meu pai, era ele alcoólatra, agredindo a minha mãe e eu perdi ele aos 9 anos. Eu lembro da minha mãe, guerreira, batalhadora, trabalhava em 3 empregos para cuidar de mim, dos meus 3 irmãos, ainda adotou mais um irmão, adotou mais uma pessoa para ela criar, para ela cuidar, e eu vi nela uma guerreira, eu vi nela uma pessoa inspiradora, uma pessoa onde eu não conseguia entender de onde vinha tanta força, mas foi meu espelho, foi a pessoa que eu decidi seguir, foi a minha mentora. E naquela época eu nem sabia o que era isso, eu nem sabia o que era ser mentor de alguém. É a sua história, é a sua vida, você tinha que passar por ela, só você poderia passar por ela. Olha que incrível é isso, você é o único responsável, você é o protagonista, você é a pessoa que pode tomar todas as decisões para que você tenha uma vida incrível. Eu aos 18 anos me casei, fui pai cedo, eu já viajei para inúmeros países, eu já escrevi uma história incrível, atualmente empresário, coach de alta performance, ajudo pessoas. E todos os dias eu estou escrevendo um novo capítulo, e todos os dias eu estou buscando motivação, e todos os dias eu estou buscando aprender, aprender com a minha história. Valorize a sua história. Se você hoje passa por uma dificuldade, se você hoje tem um grande desafio, você só vai se superar se você entender que você é o capitão da sua vida, você é o único responsável, você é a pessoa que é capaz de construir uma vida incrível, que não importa a sua idade. Se você tem algum desafio, vá aprender. É o que eu desejo para você, que você tenha uma vida incrível, e que você seja uma pessoa realizadora. Mais uma vez eu te peço, valoriza a sua história. Gostou desse vídeo? Compartilha com seus amigos, com a sua família, mostra para eles que eles são os responsáveis pela vida que têm, que eles podem construir uma vida incrível. Mostra para eles. se inscreve no canal, pede para eles se inscreverem no canal. Vamos fazer uma corrente do bem. E o que eu quero fazer aqui é isso, é entregar um conteúdo que vai fazer uma diferença na sua vida, e fazer a sua vida ser um pouco melhor do que ela já é hoje. Você pode escrever uma história incrível. Vai lá.